Música Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, dia 18 de dezembro, sábado da terceira semana do Tempo do Advento. Iniciemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos agora juntos o Evangelho de hoje tirado de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará-los um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois Ele vai salvar o bom, o seu povo, dos seus pecados. Tudo isso aconteceu, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a vir-os em conceberá e dará-los a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, no evangelho que acabamos de ouvir, temos São José como modelo de homem justo e humilde. Ele soube ser justo diante do anúncio do anjo de que Maria estava grávida. Por ser justo, sua primeira ideia, quando soube que Maria estava grávida, foi abandonar Maria em silêncio, pois não queria humilhá-la e nem submeter Maria à lei da sociedade de sua época em relação às mulheres infiéis. Mas abandonar Maria não estava nos planos de Deus. Por isso, ele entra em ação através do seu anjo, que convence em sonho a José de que o filho é dele, é de Deus. E José, por ser um homem de fé, não duvidou e disse seu sim a Deus, assumindo Maria como sua esposa. E assim, o Deus conosco veio fazer morada no meio de nós. Para que o Natal aconteça, meu irmão e minha irmã, é necessário que nós, a exemplo de José, saibamos fazer a vontade de Deus e nos colocar à sua disposição no acolhimento do nosso próximo, com amor e vem de Deus, praticando a justiça, essa justiça que supera qualquer e toda lei. Que saibamos ouvir hoje a voz do anjo. Façamos a vontade de Deus para que a vontade de Deus se faça em nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E neste sábado, vamos glorificar Maria, saudando-a com a Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Um abraço, paz e bem. E aí e aí Tchau.